Como se comporta a igreja que aguarda a volta de Jesus? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26 Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até que venha, esta expressão usada por Paulo, na celebração da ceia do Senhor, significava a esperança dos cristãos daqueles dias, como também constitui a esperança do povo de Deus nos dias atuais. É a volta de Jesus. Sem esta esperança, há debilidade na vida cristã. E a segunda vinda de Jesus é um fato acerca do qual testemunham os profetas bíblicos. Falaram os apóstolos e até os próprios anjos anunciaram a volta de Jesus Quando ele se retirou para o céu, depois de ressuscitado. Capítulo 1, do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 9 em diante E quando dizia isto, vendo-o, eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dos varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, Homens galileus, por que estás olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste subir. Com relação à segunda vinda de Cristo, nós queremos dizer que há dois problemas. Primeiro, aqueles que, sem ser imuniosamente, afirmam que Jesus já voltou. E até fixam datas para provar que Ele realmente voltou. E outros que, ao contrário, se mostram indiferentes com relação a esse acontecimento futuro, que constitui, como dissemos, a esperança dos cristãos. Então, é necessário que a igreja mantenha viva esta chama da esperança, porque, quando isto ocorre, então, o comportamento da igreja muda realmente. Entre aqueles que já anunciaram várias datas para a vinda de Jesus, nós apontamos, por exemplo, outubro de 1874, outubro de 1914, e não só anunciaram a volta de Cristo, mas admitem que Ele mesmo voltou. E falam, com sem cerimônia, nas suas publicações, que a evidência bíblica mostra que Jesus voltou e começou a reinar no ano de 1914. Olha que declaração antibíblica. A evidência bíblica mostra que Ele já veio e começou a reinar. Só que nos ocorre fazer uma pergunta, porque, de acordo com o texto de 1 Coríntios 11, 26, que nos fala da celebração da ceia do Senhor, Paulo está confirmando que esta celebração teria, por fim, um tempo, quer dizer, haveria um tempo quando não haveria mais necessidade de celebrá-la. Porque aí se daria o arrebatamento da igreja e a igreja passaria a estar com o próprio Jesus lá no céu. Ele mesmo disse, em Mateus 11, 26 a 29, que bebia daquele cálice pela última vez até que de novo bebesse com eles no reino. Ora, se uma pessoa admite que Jesus já veio, como é que celebra a ceia? Como é que celebra o que denomina-se refeição noturna do Senhor, se Jesus efetivamente já veio? Tanto não veio, que os cristãos ainda estão aqui na terra e aguardam esta vinda de Jesus. Então, repetindo o que nós dissemos, que é necessário que a igreja mantenha viva esta esperança, porque uma igreja que mantém viva esta perspectiva da vinda de Cristo, que na linguagem do mesmo apóstolo Paulo, na sua carta a Tito, ele diz no capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para os cristãos, a volta de Cristo é tida como uma bem-aventurada esperança. e a igreja que está nesta perspectiva, ela tem características que nós apontamos mais ardor missionário, mais vigilância e cuidado e mais desapego ao mundanismo e ao pecado. Então, quando nos referimos a mais ardor missionário, nós nos lembramos da ordem final de Jesus antes da sua ascensão para o céu e de por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado foi a ordem de Jesus. e segundo esta ordem é preciso que o evangelho de Jesus Cristo seja pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações para que então venha este fim. Em Mateus capítulo 24 versículo 14 no chamado sermão profético de Jesus a respeito da sua segunda vinda ele também ele também se reporta a este esta necessidade de pregar quando disse porque este evangelho será pregado a todo mundo em testemunho a todas as gentes versículo 14 do capítulo 24 de Mateus repetindo e este evangelho do reino será pregado em todo mundo em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Estamos aguardando que você meu prezado irmão como membro da igreja e que crê na bendita esperança que é o retorno da vinda que é o retorno da volta de Cristo que é a sua volta nós estejamos nesse ardor missionário cumprindo a ordem de Jesus de levar a sua palavra a todo mundo e o propósito de Deus é que todos os povos ouçam as boas novas daí o esforço das sociedades bíblicas das juntas missionárias e de tantas outras organizações que estão lutando distribuindo e levando a palavra de Deus diuturnamente para que todos os povos sejam alcançados com o evangelho de Jesus Cristo nós temos visitado alguns hotéis em nossas viagens e notamos que neles sempre há um exemplar do evangelho de Jesus Cristo dado por este grupo Gideão internacional que distribui nas empresas para serem distribuídos aos funcionários nas escolas nos hotéis um exemplar do novo testamento e a pessoa então que lê a palavra de Deus nestas horas de descanso ela pode encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo a igreja que perde esta visão negligencia a doutrina da volta de Jesus quantos púlpitos passam o ano inteiro sem abordar este tema tão importante que é a volta de Jesus Cristo segundo alguns estudiosos da Bíblia há cerca de 318 referências a respeito da segunda vinda de Jesus ora se há tanta repetição neste assunto porque será que muitos líderes já não se importam mais com o assunto e alguns já dizem que ele até já voltou em segundo lugar é necessário que a igreja que aguarda a segunda vinda de Jesus mantenha mais vigilância e cuidado uma palavra no chamado sermão do monte aliás sermão profético de Jesus que está no livro de Marcos no capítulo 13 nós lemos a partir do versículo 32 a 37 essas palavras olhai vigiai e orai porque não sabeis quando chegará o tempo é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridades aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse vigiai pois porque não sabeis quando virá um senhor da casa se a tarde se a meia-noite se ao cantar do galo se pela manhã para que vindo de improviso não vos ache dormindo e as coisas que eu vos digo digo-as a todos vigiai então o versículo 33 do capítulo 3 de Marcos é um versículo importantíssimo que recomenda olhai vigiai e orai porque não sabeis quando chegará o tempo é a atitude que o cristão deve manter e não perder de vista esta visão da volta de Cristo e deixando-se negligenciar com relação a doutrina da volta de Jesus e também deixar de se envolver na obra da pregação do evangelho e digo que uma das razões porque as igrejas hoje contribuem tão pouco para as missões é que elas também pouco pensam pregam e aguardam o retorno do Senhor Jesus Cristo e por fim a terceira razão é necessário que a igreja mantenha esta chama de esperança porque ela precisa de mais vigilância e cuidado como dissemos e mais desapego ao mundanismo ao pecado então o cristão é como navio que está na água mas a água não está no navio o cristão está no mundo como o sol e a luz quem apontou isso foi o Senhor Jesus Cristo no sermão do monte no capítulo 5 de Mateus ele disse no versículo 13 vós sois o sal da terra se o sal for insípido com que se há de salgar para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens vós sois a luz do mundo não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire mas no velador e dá luz a todos que estão na casa assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus um exemplo que nós tiramos também do antigo testamento é Ló morando na cidade de Sodoma podemos dizer que Ló morava em Sodoma só que Sodoma não estava dentro dele quando quando os anjos chegaram para avisá-lo e a sua família que saíssem depressa da cidade porque ela seria subvertida ele estava pronto apenas a esposa que estava descuidada com seu olhar voltado para a cidade e se demorava em sair e por fim nós sabemos o resultado daquela mulher que ao olhar para trás desobedecendo a ordem angelical ela foi transformada numa estátua de sal e um conselho então é que o cristão não deve ser mundano não somente a prática de certos atos pecaminosos mas também não deve conformar-se aos poucos ao modo de viver do mundo é uma exortação que o apóstolo paulo faz na sua carta aos romanos no capítulo 12 para que os cristãos não tomassem o molde a forma de viver do mundo e fossem pessoas diferentes rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não sede conformados com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus concluindo a última leitura da bíblia que se encontra na primeira carta de João no capítulo 2 e nos versículos 15 e 16 não há mesmo mundo nem o que no mundo há se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do pai mas do mundo e o mundo passa e a sua concupiscência mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre até que venha disse Paulo os cristãos deveriam estar celebrando a ceia do Senhor e como não sabemos o dia nem a hora estejamos então com mais ardor missionário com mais vigilância e cuidado e com mais desapego ao mundanismo ao pecado para estarmos entre aqueles que vão bradar vem Senhor Jesus é a saudação com que os crentes devem esperar a volta do Senhor Jesus Cristo Amém